O projeto restaura os direitos políticos suspensos, reintegra na vida partidária todos os que dela haviam sido afastados por crimes políticos. Prevê a possibilidade de reversão ou retorno ao serviço ativo nos servidores públicos dele afastados, em virtude de ato revolucionário. A anistia tem justamente este sentido. De conciliação para renovação. Dentro da continuidade dos ideais democratizantes de 1964, que hoje reencontro sua melhor e mais grandiosa expressão. Muito obrigado. O projeto de lei de anistia foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo último governo da ditadura militar, instalada com o golpe de 64. Nos chamados anos de chumbo, foram vários os mecanismos de repressão instituídos para silenciar civis e militares contrários ao golpe. O Congresso continuava em funcionamento, porém coagido. A ameaça e a cassação de mandatos retiraram de senos políticos que se destacavam na oposição ao regime. Partidos políticos foram extintos e seus registros cancelados. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue Eu, Haroldo Lima e o atual presidente do PCdoB, o Renato Rabello, nós que viemos de Ação Popular, nos incorporamos na direção nacional no Comitê Central do PCdoB. E numa dessas reuniões, nós terminamos sendo presos. Somos presos eu, Drummond e o Pomar, Vladimir Pomar. Nós somos presos no dia, barbaramente torturados. A tortura era o tratamento comum naquela época a presos políticos que enfrentavam o regime. Então nós passamos uma fase de tortura que foi de uma fase de 11 dias e 11 noites sendo torturados. Eu digo 11 dias e 11 noites porque não tinha intervalo. Eram pequenos intervalos, assim, muito rápidos. De vez em quando eu fico pensando nisso, mas como é que nós desistíamos disso porque era constante. Eles, a partir de um determinado momento, para a tortura, me colocam num quarto lá e eu ouço um barulho. Entende? E hoje a conclusão é de que tinha morrido o Drummond e eles ficaram apavorados com o negócio. Então, no outro dia, eles nos tiraram do DOI-COD e nos levaram para o DOI-COD do Rio de Janeiro. Tanto que o pessoal que teve preso no DOI-COD do Rio de Janeiro, depois da nossa prisão, denunciou, porque eles viram... Eu escrevi lá na cadeira... Enfim, a cadeira do Dragão tinha a chamada geladeira. Entende? Na geladeira eu escrevi. E eles, então, o pessoal que veio e depois denunciou aquela situação. E a chamada geladeira eu escrevi. As crescentes denúncias de tortura e do desaparecimento de perseguidos políticos mobilizaram a opinião pública abafada por um longo período de repressão. No governo Figueiredo, a ditadura militar enfrentava o que seria a pior recessão econômica da história recente do país. Os movimentos sociais, sobretudo as greves do ABC paulista, que marcaram os anos de 78 e 79, questionavam a legitimidade do regime. Os aparatos de repressão mostravam suas limitações. A ditadura estava encurralada. Em busca da liberdade dos presos e do retorno dos exilados, os movimentos populares a favor da anistia se ampliaram. Ganharam as ruas, apoiados por entidades civis e religiosas. A luta pela anistia, quando eu fui preso, ela não era uma luta que galvanizava a amplo setor. Surge, então, o movimento feminino pela anistia, que era coordenado naquela época por uma senhora, a senhora Terezinha Zerbini. Um pouco mais na frente, nós ainda na prisão acompanhávamos esse movimento pela imprensa, pelas conversas havidas com os parentes, com as visitas que nos faziam nos sábados. Esse pessoal nos contava, olha, começaram a organizar agora a CDA, que é o Comitê Brasileiro pela Anistia. Nesse período é que há uma efervescência do movimento pela anistia no Brasil inteiro. E nisso eu vou para Salvador. É quando aparece no Congresso Nacional um projeto enviado pelo governo de promover a anistia. A discussão do projeto de anistia abriu o ano de 1979. Era o início do governo Figueiredo, que daria sequência à abertura lenta e gradual do governo Geisel. A partida foi dada no dia 28 de maio, quando o ministro da Justiça Petrônio Portela foi incumbido de redigir o projeto de anistia. Consenso nos setores militares, a anistia que o governo oferecia era restrita. Excluía os condenados por crimes de sangue, classificados como terroristas, e trazia ainda a confusa expressão crimes conexos, referindo-se aos que seriam beneficiados pela lei. Para apreciar o projeto de lei da anistia, formou-se no Congresso a Comissão Mista, presidida pelo senador Teutônio Vilela do MDB, o partido da oposição. Sendo o relator, o deputado Hernani Sátiro da Arena, o partido do governo. Na Comissão Mista, nós tínhamos um vulcão, que era o Teutônio. Teutônio, com dignidade, com a sua competência, com a sua seriedade, foi abraçando essa causa, foi se apaixonando por ela, foi se apaixonando por ela. Porque a sociedade já estava fazendo esse debate por conta própria. A UAB, a CNBB, a UNE, esses jovens, essa gente já estava debatendo essa matéria. A comissão foi a oportunidade de isso tomar, digamos assim, uma unificação em torno da bandeira. E dar, vamos fazer justiça, estava numa abertura, quer dizer, a censura tinha diminuído muito, a imprensa já publicava muita coisa, o que antes não podia fazer. Então, aproveitando esse espaço, nós, a comissão, reuniu esse debate. Não foi bem a comissão, digamos assim, nós, os membros da oposição, na comissão, reuníamos, e muitas vezes os outros não vinham, mas o povo vinha e estava presente. Já definitivamente rompido com a arena, em junho de 79, Teotônio recebe do MDB, seu novo partido, a incumbência de examinar o projeto de anistia do governo. Ele não perde tempo. Forceja os cárceres da ditadura. Vai ao encontro dos presos políticos, numa verdadeira cruzada pelos presídios de norte a sul, ouvindo testemunhos, colhendo revelações e argumentos. Eu estava no presídio Barro Branco, em São Paulo, quando o senador nos visitou. E ele reuniu com todos os presos, e ouviu relatos de prisão e de tortura de todos nós. E o pessoal mostrava as consequências da tortura, etc. E ele ficou muito sensibilizado. E nós insistimos com ele, de que a anistia nos moldes em que os militares estavam querendo dar, não atingia, quer dizer, um avanço democrático. E ele saiu de lá com uma posição firme em defesa da anistia ampla, geral e restrita. E tem um aspecto importante, porque como ele, senador da República, relator do projeto de anistia, e ele resolveu, então, visitar todos os presídios. Aquilo deu, digamos assim, uma dimensão grande a essa questão. E quando ele sai, nós vimos pela televisão, uma série de jornalistas e vários canais de televisão, ouvem, Senador, o que o senhor viu aí dentro? Qual a avaliação do senhor? Ele disse, aí dentro eu não vi nenhum terrorista. Eu vi jovens querendo lutar pela democracia e pela liberdade. Para a opinião pública brasileira, eu devo declarar, em primeiro lugar, que não encontrei, em parte alguma, entre os 50 presos políticos que visitei, qualquer terrorista. Se a anistia tem por objetivo exatamente esquecer o que ocorreu durante certo e determinado período, que levou um lado e outro a um estado de beligerância, a anistia não pode, de maneira alguma, deixar fora os presos políticos. Nessa carta tem uns trechos aqui interessantes. Eu começo dizendo aqui, ao senador Deltão de Vilela, diga-se de passagem, um homem que honra a história do Brasil. Um sentimento nacional impressionante, um democrata sincero. Expomos abaixo cinco pontos que resumem nossas críticas fundamentais ao projeto de anistia do governo. O primeiro ponto é esse. Primeiro ponto, é parcial e discriminatória o projeto. Não resolve o problema da existência no país de perseguidos políticos. Não acaba com esse produto lídimo da intolerância e da força à vítima de leis excepcionais. Quarto, é ampla, geral, irrestrita e prévia para os torturadores do regime. Isso é um dado interessante que está aqui. Pelo embuste vergonhoso de crime conexo ao crime político, que foi introduzido no projeto, sorrateiramente o regime militar apressa-se em querer salvar os seus torturadores, nunca enquadrados em lei alguma, nunca julgados, nunca punidos. Basicamente, o projeto de anistia tinha dois pontos polêmicos. O primeiro deles é o parágrafo primeiro do artigo primeiro, que dava uma interpretação heterodoxa, excessivamente ampla, do que se considerariam crimes conexos alcançados pela anistia, que era o de alcançar também os abusos da repressão. Para o movimento social, vamos dizer assim, singularizando, não era crível que se pudesse pensar numa anistia que, contra todos os princípios da tradição política, do direito internacional, abrigasse aquilo que é absolutamente espúrio, que é a autoanistia. E que, na verdade, era uma referência a crimes comuns praticados por agentes do Estado, exorbitando da sua própria ordem jurídica. Confesso que nós tomamos um erro, eu declaro explicitamente, neste parecer, aprovado pelo Conselho da Ordem, que se este era o preço a pagar naquele momento para obter a anistia possível, que o pagássemos. Mas é claro que isto foi objeto de contestações. O debate foi muito intenso. De um lado, o MDB, querendo fazer uma anistia ampla, geral e restrita. Do outro lado, o governo. Na verdade, na verdade, o governo não admitia deixar de fora militares, os que cometeram tortura. A tese de que crime de tortura não pode ter anistia, isso revoltava os militares e a informação que a gente tinha é que jamais passaria, jamais o Figueiredo admitiria uma tese como esta. não há